Oi, oi pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sejam Bem Patentes! Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante de ciências biológicas do IFPB. Esse arbusto aqui já era utilizado pela humanidade há cerca de 9 mil anos. A sua origem se dá na região do Mediterrâneo, ali onde hoje é a Índia e o Iraque. Onde até hoje ele é utilizado como uma planta medicinal e também condomínio. Aqui no Brasil ele foi trazido pelos colonizadores portugueses. O coentro se adaptou melhor nas regiões do norte e do nordeste, já que ele gosta de bastante clima quente e tropical. Quanto a planta pessoal, ela não gosta de um solo rico em matéria orgânica, úmido mas não encharcado. E ele é muito sensível a baixas temperaturas. A sua propagação se dá por sementes. O coentro até tolera transplantes, mas o mais indicado é que eles sejam plantados diretamente em solo ou no ar usado. Após a semeadura, o mais indicado é que ele mantenha na sombra por cerca de uma semana. Depois, a sol pleno. O seu nome científico é coreadro satino, da família das apiaça ai. A mesma das salsas, cenoura, erva doce, cominho e aia. O coentro, ele é uma importante fonte de vitaminas, de fibras e vitaminas A, B, C e K. E minerais como potássio, ferro, maganês, fósforo e também o cálcio. Então pessoal, aqui vocês podem ver a importância da drenagem. Mesmo após dias de chuva, a planta está tudo 100%. Está tudo saudável aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam. A melhor hora de se tornar o ambiente ali já é agora. Até o próximo vídeo.